fala galera beleza tudo bem com vocês vou tá fazendo um vídeo aí colocando uma montando em um uma parte agora no canal aí de coisas que eu tô adquirindo né em leilões ou caçadas né produtos de game enfim produtos é que eu tô adquirindo aí então hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí um tipo um box não chegou aqui pra mim os produtos que eu adquiri em um leilão leilão de games estava adquirindo também bastante no leilão do mercado livre mas parece que o mercado livre retirou né a partir de arremate do site deles uma pena né cara porque tinha muita negociação há muita coisa boa muito item bom né agora o jeito foi correr para o facebook pelo whatsapp e pro whatsapp né então meu amigo é um camarada ricardo mandou pra mim o item que eu ganhei do leilão dele no whatsapp eu vou estar mostrando pra vocês aí tá bom tá tampando aqui o endereço dele de cortar aqui continuando aqui galera tá pegando aqui pra vocês nossa grudou na grudou na envelota aí ó um bonitinho mandou todo um plástico bolo é bonitinho da hora aí o ricardo eu vou tá pedindo autorização pra ele e deixar aí na descrição o link do grupo né de leilões se vocês quiserem participar também quem quiser participar vou pedir pra ele primeiro tá tá bem embalado galera mandou certinho bem embalado mesmo aí ó é um jogo que eu adquiri aí do play 1 de pesca né é original galera japonês e japonês e japonês ó que maneiro muito louco hein e aí o jogo best landing 2 é mídia preta não tem nenhum jogo original do play 1 você acredita nenhum 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 só paralelo e esse aqui vai pra coleção legal aí agradeço o ricardo aí que mandou pra mim e agora deixa eu tirar os outros os jogos japoneses eu não lembro eu acho que são jogos japoneses eu não lembro tá bem embalado quem souber qual é esse jogo deixa na descrição aí eu ganhei no leilão mas nem lembro do nome em si do jogo beleza beleza esse aqui também vai ficar assim e agora o último é o menos importante o que eu mais queria agora eu lembrei aí ó Dragon Ball é impecável a fita hein galera japonês super nintendo eu ainda não tenho aquele adaptadorzinho mas eu vou comprar esse aqui eu jogava muito cara eu jogava muito ele na época adolescência né e tal mas era do mega drive não era do super nintendo não era do mega drive e é isso aí galera um vídeo curto hoje apenas mostrando aí as coisas que eu tô adquirindo aí no leilão e eu vou tá sempre fazendo vídeo pra vocês do que eu tô adquirindo né e deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí desses jogos se vocês já jogaram eles e qual o nome desse daqui ó daqui eu não lembro não sei se é poket snap pokémon snap alguma coisa assim não me lembro beleza e tem uma novidade aí também que eu vou tá depois fazendo um vídeo vocês viram lá atrás né é onde eu tiro as fotos meus bonecos ali e e e e essa case aqui ó para respi barry eu vou tá montando aí um kit depois eu vou tá mostrando pra vocês o ela pronta né ela fica assim ó fica bonitinho aqui assim fita de mdf depois eu vou tá mostrando pra vocês já vou vender ela com o pacote completo tá kit completo e e e e e e e e valeu abraços galera acabei esquecendo de agradecer vocês aí ó tô com mil inscritos aí no canal fazer um agradecimento aí muito obrigado aí a todos que se inscreveram no canal você que ainda não é inscrito se inscreve deixa seu like que vai ser sempre novidades aí de imagens para respi barry né recall box batocera e agora esses jogos retrô aí os leilões que eu tô participando tudo assim o mundo gamer né que envolve aí os jogos retrô alguns jogos atuais né e é isso aí tá bom queria agradecer aí um forte abraço pra vocês muito obrigado a gente se vê na próxima aí tchau 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 tchau